E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui então nós vamos começar a preencher e usar a nossa planilha de controle financeiro 2021 que nós criamos nas últimas duas aulas. Não tem problema se você não aprendeu a usar a planilha. Esse vídeo aqui você pode baixar a planilha gratuitamente e eu vou te mostrar como usar para controlar a sua vida financeira totalmente. E também vou dar algumas dicas muito especiais para você conseguir se manter no orçamento o ano inteiro e sair das dívidas e tudo mais. Eu vou mostrar também aqui como implementar um controle de dívidas também para você sair delas, tá bom? Então vamos lá pessoal. A planilha é essa aqui, ela é bem simples mesmo e eu quero mostrar para vocês o que ela tem. Então aqui basicamente nós temos o controle financeiro, então você vai colocando o que você ganhou, vou mostrar como adicionar mais campos aqui e tudo aquilo que você precisa preencher para controlar seu dinheiro, suas finanças e tudo mais, tá? Vamos lá então. Para começar a planilha nós temos esta parte aqui então que nós preenchemos o que nós ganhamos, as despesas, cartões de crédito, despesas variáveis, investimentos e sonhos também, tá? Que é muito importante, vou te mostrar como colocar um sonho lá e como configurar isso também. Aqui tem os gráficos de investimento, tá? Está zerado porque eu não coloquei nada, mas você vai ver como funciona. Evolução com gráficos, gastos com cartão de crédito, gastos com lazer, tá? Posso te ensinar a como incluir mais um aqui se você quiser. Aqui é onde a gente coloca o valor dos sonhos e a porcentagem que foi concluído. E o fundo de emergência, tá? Eu vou te mostrar também como fazer isso aqui. É muito simples, mas nós temos um controle legal sobre isso aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é colocar nossos ganhos, tá? Então eu coloquei aqui o salário, se você recebe algum aluguel, se você recebe aluguel de carro, por exemplo. Você pode sempre mudar isso aqui, mas lembre-se que se você colocar aluguel aqui, você vai ter que sempre preencher aluguel até o final, né? Então se você quiser colocar mais um dado aqui, como é que você coloca? Vem aqui no meio, por exemplo, e insere uma linha, tá? Não insira uma linha aqui embaixo, não, fazendo assim não, tá? Sempre insira uma linha no meio aqui, ó. Assim ele vai sempre contar automaticamente as coisas, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui trabalhos extras. Trabalho extra, ou é trabalho extra, mas é trabalho extra. Assim você pode sempre colocar novos dados da sua realidade. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, R$3.500 de salário. Aluguel. Recebi um aluguel, então, de R$400, trabalho extra, R$190, tá? Então já computou aqui que nós temos uma receita no mês de janeiro de R$4.090. Aí tem as despesas, né? Então eu pago, por exemplo, R$550 de aluguel. Pago condomínio R$180. Quanto que veio a água? R$90. Telefone R$185. Internet R$40. Energia R$147. E ele vai computando para você quanto você está gastando despesas. Então são as despesas fixas aqui. Fixas entre aspas, né? A gente pode mudar o valor, por exemplo, da conta de energia tranquilamente. Mas isso aqui que você tem que pagar, tá? Isso aqui não é orçado. Já é uma conta que existe para você pagar. E despesas variáveis, eu poderia colocar transporte lá, tá? Você pode muito bem fazer isso. Você pode vir aqui no meio e inserir uma linha e colocar transporte aqui. Não tem problema. Pode, inclusive, excluir essa linha clicando aqui e excluir. Vai dar certo do mesmo jeito. Aí, então, é aqui que vem uma explicação legal. Alimentação, lazer, transporte, esse tipo de coisa, são orçados. Então você vai dizer quanto você vai gastar, tá? Então, por exemplo, a gente pode ver lá embaixo já que nós estamos aqui com R$298. Então, ainda positivo, tá? Tá positivo aqui. Beleza. Então, quanto a gente vai gastar com alimentação? Vamos colocar, então, R$500 com alimentação. Lazer, vou colocar R$200. Medicação, não sei. Inclusive, a gente pode deixar em branco por enquanto. A gente não sabe quanto vai gastar. Eu pretendo gastar R$220 com transporte. Isso aqui, eu coloquei pneus do carro porque são opções que podem aparecer naquele mês. Então, vamos supor que nesse mês você tenha aí o presente da esposa, tá? Então, você pode colocar um gasto desse jeito. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, presentes, outros, tá? Então, por exemplo, você tem um presente da esposa naquele mês, você pode colocar esse gasto aqui. Ah, vou dar um presente para ela de R$150, né? Então, beleza. Você colocou isso. Ah, não. É aniversário da minha mãe também. O que eu faço, então? Eu venho aqui em cima, ó. Coloco o igual. Olha só como você acrescenta mais de um valor na mesma linha. Coloca igual. E coloca mais o valor do presente da sua mãe, que é R$80. Você está dando um presente mais barato para a sua mãe, hein? Aí fica R$230 aqui, ó. Tá? Beleza? Então, esse é o gasto total. Ele computou isso aqui. Pode ver que está lá. Mudou. Beleza, então nós temos R$1.748. Tá? Então, é assim que a gente vai preenchendo a nossa planilha de gastos. E aqui é cartão de crédito. Você não vai planejar os gastos de cartão de crédito. Você simplesmente tem o cartão de crédito. Então, é o seguinte. Se você tem só dois cartões, lembre-se de você selecionar tudo isso aqui, ó. Os que você não tem, e apagar, tá? Clique em excluir aqui. Ele vai apagar os cartões que você não tem. Fica mais enxuto a planilha. Esqueci só um exemplo. Se quiser mudar o nome de algum também para aproveitar, só mudar. Então, tem aqui o cartão Nubank, que veio R$800. Beleza. Agora é a parte mais legal, que é investimentos e sonhos. Flávio, me sobrou isso aqui. Eu devo preencher tudo? Sim, esse aqui é um orçamento base zero. O que é base zero? Nós vamos dar uma finalidade para cada centavo que nós temos aqui, tá? Então, me sobrou R$948. Eu vou dividir isso entre investimentos e sonhos. Logicamente que investir é tão importante quanto sonhos. Então, vamos investir. A gente tem que investir todo mês. Só que nós temos uma outra coisa aqui, que é fundo de emergência. Você tem fundo de emergência formado? Se não tem, meu amigo, você vai ter que preencher isso, tá? Olha só. A primeira coisa que você vai fazer, então, é em fundo de emergência. E vai colocar o valor do fundo de emergência aqui, tá? Então, quanto é o fundo de emergência? O fundo de emergência tem que ser de 3 a 6... De 3 a 12 meses do seu salário. Então, no mínimo, 3 meses do seu salário guardado. Então, nesse caso aqui, ó. O meu salário é R$3.500. Coloquei como exemplo. Então, tem que ser 3 vezes esse valor. R$3,6,9... É... R$10... R$10.500, né? Então, fundo de emergência... R$10.500, tá? Esse é meu fundo de emergência. Então, nesse caso aqui, ele já está configurado para somar justamente aqui, tá? Então, não mude esse dado aqui. Não mude esse dado. Então, eu vou começar a formar meu fundo de emergência. Você não tem... Não tem desculpas, gente. Você tem que ter fundo de emergência. Não tem como você seguir sem ter uma segurança para você. Então, eu vou ter que formar esse R$10.500? Vai, tá? Esse é obrigatório. Porque, senão, você não consegue investir. Você não consegue guardar para ações. Você sempre vai ter uma emergência. Todo mundo nesse mundo tem emergência. Seja um pneu furando do seu carro, seja uma cirurgia, remédio, ajudar sua mãe, ajudar seu cachorrinho a ficar doente, seu filho a ficar doente. Enfim, tem sempre emergência. É certo. Tá? Então, vamos começar a formar o fundo de emergência aqui se você não tem. Se você já tem, pula, tá? Simplesmente deixe isso aqui em branco ou apaga mesmo. Não tem problema. Pode apagar essa linha aqui e pode apagar também essa planilha aqui, tá? Enfim. Então, agora eu tenho R$548. O que eu faço, então? Aí eu posso colocar em sonhos. Se você acha que R$548 é muito para colocar em sonhos aqui, coloque mais no fundo de emergência. Então, coloque lá, por exemplo, R$600 no fundo de emergência e sobrou R$348. Agora, eu te aconselho também, gente, é não ignorar essa aba sonhos. Todo mundo tem vontade de comprar alguma coisa. Então, não se limite. O que você quer comprar? O que você quer alcançar? Qual a experiência que você quer ter? Você quer ir para o Caribe? Você quer ir para o Rio de Janeiro? Para a João Pessoa? Para a Paris? Sei lá. O que você quer fazer? Quer trocar de carro? Quer comprar um carro? Um iPhone? Sei lá. Então, não tem nem sentido nós vivermos sem ter sonhos e realizar isso. Então, aqui na aba sonhos ou objetivos, se você quiser trocar também, nós vamos fazer o seguinte. Vamos trocar isso aqui, por exemplo. Por exemplo, então, eu quero que você configure isso aqui, porque não é automático. Você vai na aba sonhos, por exemplo, e eu vou trocar Playstation 5 por carro, viagem, Paris, tá? Um exemplo. Quanto custa uma viagem para Paris? Vamos colocar R$14.000, tá? Você vai gastar R$14.000, então, para ir para Paris. Beleza. Então, aqui na soma, ele vai somar justamente de B43 a M43. Vamos lá. Melhor o seguinte, ó. Melhor o seguinte. Nós temos aqui, então, viagem em Paris. Vamos na planilha 1 e vamos escolher aqui viagem em Paris, tá? Beleza. Como é que ele vai somar lá, então, quanto falta para o seu sonho? Nós vamos aqui em sonhos e você vai clicar, então, e vai escrever. Já vai estar essa fórmula aqui, certo? Você vai simplesmente selecionar essa parte de dentro, tá? E vai, dessa maneira aqui, você vai lá na planilha 1 e vai selecionar toda a extensão dela até dezembro, tá? E vai dar um Enter. Pronto. Então, ela vai começar a identificar lá, caso você comece a colocar esse sonho. Então, beleza. Me sobrou R$348, eu vou colocar R$348. Ficou vermelho, assim. O que é isso aqui, gente? Quer dizer que nós fizemos, então, um orçamento base zero. Nós chegamos, nós demos uma finalidade para cada centavo. Aí você pode ficar inseguro. Ué, Flávio, mas eu não vou ter, por exemplo, dinheiro para sair, para fazer outras coisas. Você tem que orçar isso. Então, olha só aqui em cima. Em gastos variáveis, nós temos lazer. Você colocou R$200 para lazer. Se você acha que isso é pouco, o que você faz? Coloca mais. Porém, lá embaixo, ó, você vai ficar R$100 negativo. O que você faz, então? Você vai ter que equilibrar isso aqui entre alguma dessas contas. Por exemplo, essa que você acabou de colocar, fundo de emergência ou viagem, você tem que colocar R$100 a mais. Então, vamos colocar R$500, por exemplo, tá? Então, R$500, aí ficamos com o orçamento vermelho aqui. Inclusive, eu vou configurar isso, gente. Eu vou aqui em formatação condicional e gerenciar regras. E eu vou fazer o seguinte, tá? Deixa eu editar essa regra aqui. Vamos formatar. Vou colocar uma outra regra aqui, na verdade. Quer ver? Nova regra. Cadê? Aqui. Se é igual a zero, eu vou colocar o fundo verde, tá? Ok. E esse aqui, eu vou editar. Se for... Se é menor, tá? Se é menor que... Se é menor do que zero, vai ficar vermelho. Então, vou aplicar. Ok. Então, agora vai ser assim, tá? Então, eu vou puxar tudo para cá. Então, se nós tivermos um orçamento, um orçamento certinho... Você não precisa fazer essa oração que eu fiz, não, tá? Eu fiz para você, você só baixa a planilha e já vai estar pronto. Se, então, tiver verde, quer dizer que nós temos um orçamento base zero. Nós, com certeza, planejamos nosso dinheiro, tá? Então, isso é maravilhoso. Deu tudo certo aqui. Então, você vai sempre equilibrando as coisas. Então, se, por exemplo, você achou que lazer está pouco demais, aumente. Mas saiba que se aumentar para 400 aqui, por exemplo... Então, eu fiquei no vermelho. Aí, eu tenho que sempre diminuir. Então, eu vou diminuir a viagem para Paris. 248. Tá? Aí, se eu fiquei verde, então, beleza. Eu consegui um orçamento base zero. Bom, basicamente é isso aqui. E sobre investimentos, pessoal, eu quero preencher isso aqui. Aqui, a ESMA mesmo, para vocês verem como funciona aqui no gráfico de investimentos. Não falei ainda sobre os gráficos de gastos. Então, olha só. Eu tenho aqui fundo de emergência em 500, 100%. Então, 100% do meu investimento está em fundo de emergência. Aí, é o seguinte. Bom, se eu colocar, então, por exemplo, 600 reais no Tesouro, 900 no fundo, 900 em ações, 900 em dólar, 100 aqui e 500 em CDB. Quando eu for em gráfico de investimentos, vai estar desse jeito aqui. Olha a porcentagem de cada um. E daí? O que você tem que pensar aqui? Basicamente, pessoal, você tem que ter um equilíbrio nos seus investimentos. Então, você tem que investir parte disso aí em renda fixa. Por exemplo, CDB, Tesouro, esse tipo de coisa. Poupança, eu não indico você investir, mas isso eu coloquei aqui caso você queira controlar a poupança. Ações, que é renda variável. Fundos imobiliários, que é renda variável. Dólar também, que é renda variável. E daí? Por que eu coloquei esse gráfico com porcentagem aqui? Porque eles devem estar equilibrados. O ideal é que você tenha 25% de cada um. O fundo de emergência, na verdade, não deveria entrar aqui. Inclusive, eu posso até editar esses dados aí e tirar ele daqui. Posso até pegar aqui e tirar o fundo de emergência e deixar assim. Se você quiser que fique o fundo de emergência, basta clicar duas vezes aqui, pegar esses cantinhos aqui e colocar para cima. Ele inclui ele de novo. Mas eu não vou colocar não, porque o fundo de emergência não é investimento, e sim uma segurança. Então, na verdade, essa é a nossa porcentagem. Nós temos que equilibrar. Tudo ficar com a mesma porcentagem. Ou seja, 100% dos nossos investimentos divididos igualmente. Porque isso é diversificação. Se um tipo de investimento ficar ruim, o outro que está também equilibrado, igualmente investido, vai bem e acaba compensando positivamente a carteira. Tá bom? Bom, é essa parte de investimentos. E nós temos, então, evolução com gráficos. Basicamente, aqui, eu estou monitorando duas coisas importantes para mim. Que são gastos no cartão de crédito e lazer. Flávio, eu quero monitorar outra coisa. O que eu faço? Como é que eu faço? Então, vamos ver. Por exemplo, olha, eu quero monitorar a energia lá de casa. Eu quero gastar cada vez menos. Como é que eu monitoro isso? Muito fácil. Você vai em evolução com gráficos. Copia esse gráfico aqui, por exemplo. Esse preto, por exemplo. Clica aqui fora. Aqui, bem aqui. Copiar. Colar. Tá? Beleza. Vamos ver isso aqui. Remover tudo. Remove tudo. E vai adicionar. Isso aqui, então. Você vai clicar nos valores aqui. Nessa opção. Tá? Aqui embaixo. Clicou aqui. Vai lá na planilha. Escolhe, então, energia. E vai até o final. Tá? Faça exatamente desse jeito para dar certo. E clique em OK. Aí, nessa parte aqui, que está 1, 2, 3. Você vai clicar e vai na planilha 1. Vai selecionar de janeiro até dezembro. Tá? E vai clicar em OK. Então, beleza. Então, deu certo já. Aí, eu mudo aqui em cima para gastos com energia. Então, basta você usar isso. Fazer a mesma coisa para qualquer outro dado que você queira. Tá? Então, ele vai monitorar mês a mês os gastos com energia, nesse caso. E esse aqui com lazer. São os dois tipos de gráfico que eu criei. Tá? Isso é o que você faz para colocar um novo acompanhamento de gráfico. Então, pessoal. Basicamente, é isso. Nos sonhos, então. Já mostrei, né? Como fazer. Pode ver que ele pararam esse aqui, então. Que 2% do sonho da viagem para Paris foi colocado. E tem uma outra coisa legal que você pode fazer também aqui. Que é a seguinte. Nós vamos colocar aqui. Que é igual a. Coloca igual a. Vai aqui nos sonhos. E clica aqui. Nessa opção. Tá? Em porcentagem. E dá um OK. Então, ele vai mostrar para você. Que você completou 2% desse sonho aí. Específico. Tá? Nós podemos, então. Colocar aqui um preenchimento. E você vai. Acompanhando. Então. Quanto foi daquele. Daquele. Então, você vai acompanhando. Quanto você já preencheu. Daquele sonho ali. Tá? Então, se eu colocar mais. Por exemplo. 450. Ele vai colocando mais. E mil. E assim. Por diante. Tá? Você pode fazer também. Beleza? Então, é isso pessoal. Tá? A planilha é bem simples. Mas te dá todas essas informações. Para você, então. Controlar seus gastos. E ficar no orçamento. Beleza? Então, é assim que se preenche essa planilha. E na próxima aula, então. Vamos com mais dicas importantes. Para a gente falar como ficar no orçamento. Vamos lá. Para a gente falar como ficar no orçamento. Tchau.